Desde a criação do mundo, fomos desafiados. Enfrentamos muitos obstáculos. Vencemos muitas batalhas. E perdemos muitos aliados. Mas estamos destinados a isso. Porque a saga de um guerreiro nunca acaba. WID Global, episódio 5. Escreva sua história. Fala aí, seus capa-verde. Beleza. Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays. Vocês pediram muito sobre builds de foema Black. No vídeo de hoje, vamos continuar aí a série sobre builds de Celestiais. E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre builds de foema, tanto magia negra como magia especial. É hoje. Fafão, vai destreza. Fafão, é melhor que inteligência. Sem destreza. Para com essa porra aí. Estou aqui com um personagem level 240, barra 240. Então já tem ali em média uns 7.500 pontos, 7.600 pontos pra fazer a distribuição. Estou com ele todo equipado com o Sleipenir Level 120, que é uma montaria já razoável. O traje com 400 de status, que é o melhor traje que está tendo atualmente aqui no WID Global. O 7 todo mais 13, full barra. E uma arma mais 13 também, full barra, com apenas um adicional. Arcana mais 11, esse personagem ele tem já os 3 resets e uma capa mais 9 sem o adicional. Eu montei vários kits de amuletos e também uma barra de skill. Depois eu vou estar mostrando a barra de skill para foema magia especial também. Pra começarmos, temos aqui o primeiro kit de amuletos, que é o mais básico. Pra você que é mais iniciante, esse aqui é o kit mais recomendado. Que seria um brinco de Atena, mais 9, MP normal, sem adicional. Tenho aqui também um cinto nível 1, o adicional MP, dá 19% de MP. E 3, pedra espiritual sem adicional. Essa aqui é a pedra espiritual F, então ela dá dano de perfuração e absorver dano. Essa é a pedra espiritual F mais básica, ela não tem adicional. Tem uma que dá apenas dano de perfuração e absorver dano, mas o preço é quase a mesma coisa. Então eu recomendo essa aqui como já um kit assim mais básico. Dicas sobre amuletos. Vocês vão ver que todos os amuletos que eu vou mostrar pra vocês, todos os kits que eu montei, sempre é focado em MP. Por quê? Quando você usar um kit PVP, que eu vou estar usando mais pra frente no vídeo, uma boa parte do seu MP vai ser convertido para HP. Então agora você deve estar pensando assim, meu Deus Fafão, você tem apenas 7k de HP. Errado? Daqui a pouquinho a gente vai ativar aí um kit e vocês vão ver que o HP vai aumentar também, mesmo estando com todos os amuletos com adicional MP. Questão de armas. Eu tenho aqui uma Irenos, arma mais clássica, né? A mais usada pelas poemas. Mas tenho também outras opções, como uma Gleipnir. Dá uns 800 de diferença entre uma arma e outra, né? Então tanto a Gleipnir como a Irenos é boa aí pra uma foema MG. Tenho aqui também uma Neorium. Essa Neorium já tem dois adicionais, né? Também é uma arma full barra. E um escudo. Não abaixou nem 10 mil de ataque. E agora você tem aí a defesa do escudo e também tem os escudos com adicional. Então você pode ter um com HP e imunidade. Tenho também aqui a outra opção que é defesa e HP. Depende aí pra o que você for usar. Talvez vale mais a pena você ter também uma Alplom e uma Neorium. E tenho também aqui uma Luva Equipada Destruição mais 13 com imunidade. Temos a opção aqui também de estar usando uma com ataque mágico. Que vai aumentar um pouquinho o meu dano, né? Vai pra 94k. Tirando ela, 87. Também é uma opção pra você jogar contra a personagem dano físico. Vai x1 contra um TK físico, contra um BM físico. Quanto mais ataque mágico a sua foema ter, é melhor. Porque a imunidade só funciona contra skills. Então você só vai tomar mais dano. Caso você for x1 contra um TK Mago ou outra foema Black. O recomendado é você ter sempre duas luvas, né? Uma com ataque mágico e uma com imunidade. Mas a gente sabe que pra maioria do pessoal é inviável porque o preço é bem caro, né? Então eu vou estar equipando aqui a minha imunidade. Vai ficar assim. E agora vamos então para o próximo kit de amuletos que eu montei. Esse próximo kit, ele já tem um custo um pouco mais caro, né? Já é um pouco melhor. E vai dar uma diferença. Vamos lá. Brinco de Atena mais 9. Continua aí tendo o brinco de Atena. Porém agora esse aqui tem adicional. Temos dois adicionais que podem ser usados na foema. Tem o de aumento de imunidade e também o de defesa. Vamos equipar aqui o de defesa. Aqui eu tenho também três pedra espiritual mais 9. Agora com 12% de MP. Já dá aí uma boa porcentagem de MP comparada às outras sem adicional. Tem também a opção de você usar um amuleto arcano mais 9 no lugar de uma pedra espiritual MP. Você pode ver aqui que o arcano também aumenta o MP em 20%. Então você vai perder aqui comparada a 12%, 24%. Vai perder apenas aí 4% de aumento de MP. E vai aumentar aí o seu ataque mágico. Esse amuleto arcano com esse adicional acabou de entrar no ID Global. Então ele custa uma fortuna. Tem amuleto arcano com adicional inferior. Que é mais recomendado para ser usado com esse kit aqui. E também já usei aqui um cinto nível 2. Porém ele está a mais 9. Que já dá 32% de MP. E agora a gente tem 89k de MP. Lógico que eu estou já com a build feita. E também com a limite da alma ativa. Depois eu vou estar mostrando a build desse personagem aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Terceiro kit. Esse aqui já é o kit top das galáxias. Entendeu? Ok. Tem um kit melhor que eu vou estar mostrando para vocês. Porém atualmente no jogo está sendo inviável ter esse kit. Já que os itens entraram agora. Então o pessoal está começando a fazer esse kit ainda. Mas esse aqui por enquanto é o kit mais meta. Vamos lá. O brinco de Atena mais 11 já. Que é uma fortuna né. Está equipando um aqui. Aqui eu já tenho 3 pedra espiritual com adicional fungo. Que é o 20%. Então agora a gente já tem aí de 12% para 20%. Então já dá quase o dobro de MP. Essa aqui dá 40. Outra dava apenas 24. No lugar de uma pedra espiritual. Você pode estar usando um amuleto arcano. Pode ser até mais 9. Mas eu tenho mais 11 aqui. E esse amuleto arcano ele dá 25% de MP. A Ana vai aumentar um pouquinho com o ABS né. De 92 vai para 95,5. Porém você tem a questão aqui do ataque mágico. Eu tenho 93K e 100 com amuleto arcano. E 100 ele cai para 87. Então talvez seja vantagem aí estar usando um amuleto arcano aqui no lugar de uma BS. Tenho um cinto nível 2 já refinado para mais 11. Um colar nível 2 refinado para mais 10. Aqui pode ser também usado um mais 11 já tá. Eu só peguei o mais 10 aí para servir de exemplo. E também já temos aqui o colar nível 2. Que pode ser o MP ou redução de dano crítico. O MP vai estar aumentando aí a porcentagem do seu MP. Agora eu já tenho 109K de MP aqui na foema. O redução de dano crítico vai aí reduzir o seu MP. Porém agora você vai tomar menos dano. Quando você ir X1 contra um personagem dano físico né. Vai X1 contra um TK físico. Você vai tomar menos dano crítico dele. Talvez seja vantagem aí você tem essas duas opções. Esse aqui já é o kit assim mais top atualmente do global. Mas eu tenho um kit mais top ainda para estar mostrando para vocês. Só para servir de exemplo mesmo para vocês verem aí que tem um kit mais top que esse aqui. Que é o kit montado com a pedra Amun-Ra. A pedra Amun-Ra ela entrou agora no jogo. Então só tem pedra Amun-Ra sem adicional. Até então né. Pode ser que alguém já esteja começando a querer compor aí pedra com adicional. Mas por enquanto pedra Amun-Ra mais 9 sem adicional. O bom da Amun-Ra é que ela dá 34% de HP padrão. Mais 200 em todos os status. Então isso acaba deixando o seu personagem muito forte. Além da defesa PVP de 3%. Ela estando mais 9. Eu tenho aqui duas com 20% de MP. Vai demorar ainda para o pessoal chegar a ter uma sim. O outro kit que eu montei foi esse aqui com uma Atena. Defesa mais 11. Duas pedra Amun-Ra mais 9. Com o adicional 20% de MP. Tenho também aqui um cinto nível 2 já refinado para mais 11. Com o adicional de MP. E também colar nível 2 com a refinação mais 11 e o adicional MP. Agora tenho 110k de mana. E agora vamos lá para a questão da build. E depois eu vou falar aqui sobre algumas modificações que dá para fazer. Tá bom? Lembrando que eu estou leve 240. Décima skill da Foema Black. Você só pode obter a partir do leve 241. Qualquer décima skill. Então eu resolvi deixar aqui 240, 240. Para mostrar aí um nível mais intermediário. Com esses itens aqui ela fica com 18.400. Claro que eu vou estar desequipando aqui esse kit que é o mais top. E vou estar equipando aqui um mediano. Vamos equipar esse... Pode ser esse terceiro aqui. Que eu estava falando para vocês aí que é o mais meta. Com ABS 20 de MP. Para a gente já ter aí uma base como é que ficaria aí com os amuletos mais tops. Sem a pedra murrar dá para ver aqui claramente os pontos distribuídos. 400 já do traje. Se eu tirar o traje aqui fica zeradinho. 400 do traje. Build full inteligência. Eu vou estar pegando aí cerca de 93k de dano com esses itens aqui. Porém eu tenho a skill da magia misteriosa. Que é a nona skill dessa linhagem magia negra. Vai aumentar o consumo de mana e o dano da minha skill. 93.167. Vai ir aí para 95.364. Se eu adicionar força. Não vai mudar nada na minha forma black. Vai ficar uma bosta. Então é bom sempre você adicionar em inteligência. Para aumentar a mana. Depois que você usar a joia do kit pvp. Vai aumentar também o seu hp. Com pontos em inteligência. A destreza vai aumentar a precisão do seu personagem. E a evasão do seu personagem. Para isso que serve a destreza. E constituição não é recomendado você adicionar na sua foema MG. É a primeira build que eu montei. É uma build mais padrão né. Sem mistério. Full inteligência. Fica bem top. Fica com bastante ataque. Fica com bastante hp e mp. E agora vou estar aí ativando um kit joias. Para mostrar para você como é que ela fica completa. Eu tenho apenas uma joia ativa aqui. Que é a de técnica né. A da sagacidade. Que eu estava testando antes a barra de skill. Então deixa eu comprar aqui um kit joia completo. Uma sagacidade. Uma resistência. Uma absorção. Uma proteção. Poder. Precisão. E magia. A sagacidade vai diminuir aí o delay da skill. Resistência. Vai estar aumentando as resistências aqui do meu personagem né. A imunidade dele. A absorção. Não serve agora para olhar aqui na build né. A joia da proteção. Que aumenta o hp e defesa do personagem. Caso não aumenta a defesa. Está aumentando apenas o hp. Temos aqui a joia do poder. Que aumenta o hp e ataque do personagem. E também temos aqui a joia da precisão. A joia da precisão. É essencial na sua foema. Porque essa joia. Ela faz você acertar mais hits. No seu adversário. Então você pode ver aí que a precisão aumentou de 30 para 50. Aqui na foema. Essa joia é muito valiosa para uma foema. Black e também cancel. E temos aqui a joia da magia. Que também é uma joia essencial na foema. Caso você use ela no pvp. Então eu tenho 109k de mana. 8200 de hp. E eu ativar essa joia. O meu hp fica em 52.700. E a minha mana cai para 64. Porém agora eu tenho 52.000 de hp. Então essa joia também deixa a foema muito broken. Essa aqui é a primeira build que eu quero mostrar para vocês. Ela full joiada ficou com 95.800 de ataque mágico. 5200 de defesa. O hp e o mp aí ficou bem alto também. Precisão e evasão ficou 50 barra 31. Os pontos em destreza na foema. Vão aumentar a precisão e a evasão do seu personagem. A sua precisão vai aumentar 5% a cada 100 pontos distribuídos. E a sua evasão vai aumentar 6.5 a cada 100 pontos distribuídos. A precisão significa o quanto você vai tirar miss de um adversário. Então quanto mais pontos em precisão você ter, menos miss você vai tirar de alguém. E a evasão é o contrário. Quanto miss você vai tomar, né? O quanto alguém vai tirar miss de você. Tanto mob quanto em um pvp. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da barra de skill. Depois eu vou mostrar uma outra build com destreza. E também a linhagem magia especial. Eu sempre gosto de adicionar aqui 4 primeiros slots. Os buffs, o buff de skill, o de defesa, controle de mana e também o trovão. E na segunda barra eu posso deixar esses 3 aqui. Esse buff aqui, de velocidade, ele está aumentando em 5% a evasão do seu personagem. Que diz que aumenta apenas o movimento em mais um. Porém ele está aumentando em 5% a evasão do seu personagem. Então é sempre importante você buffar ele. Eu tenho o arma mágica aqui que aumenta o dano do personagem. Porém é apenas o dano físico, tá? Mas eu deixei aqui porque é um buff e eu gosto de buffar e o negócio é louco mesmo. Tudo legal, né? Já estou buffado aqui a magia misteriosa, né? Que é a nona skill da magia negra que aumenta um pouquinho o seu dano. Porém, isso aqui aumenta o custo das suas skills. Comparado ao dano que aumenta, que é baixíssimo, e ao custo de mana que você vai consumir com essa skill ativa, às vezes não vale a pena. Se você for um x1 ou se você for um pvp. Depende muito, né? Da ocasião. Quando acabar a mp da sua foema, você vai começar a morrer mais rápido, né? Você vai estar quase morto praticamente. Então se você consumir mais mana, você vai morrer mais rápido. Basicamente é isso daí. Então você tem que ver também a ocasião pra usar essa nona skill aqui, que é um buff. E agora eu começo então com o inferno, que é um dano em área. Também temos a tempestade de meteoro. Outra skill de dano em área. Aqui eu tenho a névoa venenosa. Você pode ver que o dano dela, comparado a outras skills, é um pouco menor, né? Eu tenho apenas 78k. A lança de gelo já dá 92. Essa aqui dá 83. Porém é uma skill interessante, já que você vai envenenar o seu oponente. Vai ficar tomando mil, 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 mil. Então às vezes vale a pena, né? Sempre você envenenar aí os outros jogadores. Volto aqui agora com a tempestade de meteoro. Então olha só que barra legal. Três skills de dano em área. Lógico que você precisa estar com uma joia da sagacidade ativa pra estar usando essa barra de skill. Mas em um PVP onde tem vários jogadores, tipo uma guerra de togue, uma guerra de armia. Você usando essa barra de skill aqui, você vai estar atacando muitos personagens ao mesmo tempo, né? A foema também é muito boa, já que ela tem várias skills de dano em área. Até mesmo numa arena, né? Você vai dar mais dano em área. Então talvez você ajude mais o seu time com essa barra de skill. Caso você tenha já a sua décima skill magia negra, tira uma névoa venenosa e começa a focar mais em skills de gelo, né? Porque a décima skill da magia negra, ela tem uma chance de travar os seus inimigos caso você acerte uma magia de gelo, né? Um ataque congelante. É muito melhor você usar aí magias de gelo quando você já ter a sua décima skill. Que aí você vai travar o outro cara, né? Então você tira o veneno aqui da barra, tá bom? E agora vamos conhecer então a famosa Black Cancel, né? A magia especial com a nona skill já de magia especial e também a skill Cancel. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui que a skill velocidade, ela tá aumentando em 5% a evasão. Aumentou aqui a evasão do personagem, é usar a skill velocidade. E agora já temos aqui uma foema totalmente diferente, né? Essa build aqui ela já tem destreza, 1500 pontos em destreza. Precisão e evasão já fica em 105% e 73.5%, com apenas 1500 pontos em destreza. Perdi um pouco de HP e de MP. Perdi um pouco também de ataque mágico. Você pode ver aí que caiu pra 68k. Minha névoa venenosa aqui continua em 78k, né? É uma build mais recomendada aí pra você ir um PVP. Quanto mais destreza você ter, mais fraco o seu personagem vai ficar em questão de HP e MP. E também de ataque mágico, porém vai entrar mais hits no seu oponente. Então que nem eu sempre digo, a build não é receita de bolo. Você tem que saber porque você vai usar. Fafão, eu quero fazer só lanar. Coloca full inteligência, você vai obter mais ataque. Então vai ficar melhor pra você farmar, né? Fafão, eu quero ir só rodada a mão, quero ir só pista. Também recomendo uma build full inteligência. Vai aumentar mais o seu dano, você vai ficar mais tanque. Eu conheço várias poemas que usam a build full inteligência pra obter mais dano. E causar mais dano também em um PVP, né? Onde tem mais pessoas, né? Guerra de torre ou até arena, enfim. Então depende muito pro que você quer. Você tem que testar e tem que ver o que você gosta mais. Eu prefiro a build assim com 1500 em destreza do que a build full inteligência com mais ataque. Entra mais hits e eu acabo tendo uma melhor performance no PVP. Então é muito bom essa destreza. Não recomendo nesse nível aqui colocar mais do que 1500 pontos em destreza. Eu estive conversando também com vários jogadores da minha própria guild que já tem um nível maior, né? Já level 300 e eles acabam colocando em média 1500 em destreza. Então é o mais recomendado aí, caso você queira destreza na build, até pra nível alto. Quando eu jogava o servidor Odin, eu tava até comentando isso com um amigo meu hoje. Eu colocava um nível absurdo de destreza, né? Colocava 4000 em destreza, 5000 em destreza, 6000 em destreza. Porém, parece que aqui no global o pessoal tá preferindo deixar a build com inteligência e com pouca destreza. Apenas pra aumentar razoavelmente aí a precisão e a evasão do personagem. Já estou aqui com a oitava skill cancelamento e a nona skill remover memória. A nona skill da magia especial, ela ao usar o cancelamento em alguém, há chance do alvo ficar imóvel. Só que ele vai poder utilizar as skills. Se você quiser saber mais sobre nona skill e décima skill, vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá bom? Qual é a maior diferença da foema magia negra pra magia especial? A magia negra, ela vai ter mais dano e vai ter mais skills de ataque em área, né? Já que você vai ter o meteoro. E a magia especial, ela tem skill cancel, porém, a maioria dos players, né? Já tem joia da recuperação. Se alguém te cancelar, então é basta usar aí uma joia da recuperação e você vai perder a skill cancelamento. Então, ela não funciona tão bem assim, porém, se você usar a skill cancelamento e o seu alvo ficar imóvel, você talvez ganhe algum benefício nisso daí, né? Então, também é uma questão de estratégia, o que você gosta mais. A build que eu fiz pra foema cancel, apenas para demonstração mesmo, foi em 1500 em destreza. Se você preferir build magia negra com destreza, funciona do mesmo jeito, tá? Eu deixei assim pra ficar mais rápido o tutorial, usando apenas aqui a pedra misteriosa. Então, você pode colocar também destreza na sua poema magia negra. Não é porque eu estou com a magia especial que tem que ter destreza e magia negra tem que ser full inteligência, tá bom? Tanto faz. Eu também prefiro uma magia negra com todos os pontos em inteligência e apenas 1500 em destreza. Eu gosto de usar a magia especial no primeiro slot, aqui já o cancelamento, né? Então, eu tô indo x1 aqui, papum, já clico no número 1 do meu teclado e já cancelo o meu oponente, né? Eu até mesmo travo o meu oponente. Depois eu coloco os meus buffs, posso inserir aqui, caso eu queira, buff de velocidade e também um limite da alma aqui, né? Uma soul pra ficar mais prático, mais simples. Aqui eu usando três skills para PVP já fica legal. Uma skill tempestade de meteoro, que ataca em área. Uma lança de gelo, que congela o oponente, né? Dá lentidão no oponente, então também acaba ajudando aí. E uma skill névoa venenosa. Eu lembro que antigamente, né? O pessoal sempre usava apenas a névoa venenosa pra ix1. Então, acabava colocando aqui três skills de névoa venenosa. Hoje em dia, né? Para guerras que tem mais gente, é mais prático você usar essa barra de skill aqui, já que você congela o oponente, envenena o oponente e ainda assim ataca em área. Precisa ter uma joia da sagacidade pra estar usando essa barra de skill. Na segunda né, você pode deixar velocidade, caso você queira também, uma arma mágica e também a limite da alma. Lembrando que se você tiver aí também o book, se vira a ressurreição, é importante você colocar também aqui pelo menos uma skill pra você poder usar ela aí na hora da guerra ou até mesmo contra mobs. Os amuletos, a mesma coisa. Magia especial e magia negra, a mesma coisa em questão de build, em questão de amuletos, em questão de armas, em questão de set. Fafão, estou em dúvida. O que eu faço então? É melhor magia negra ou magia especial? Cara, eu recomendo você dar uma olhada sempre na nona skill de cada linhagem e na décima skill de cada linhagem. Porque a partir da décima skill, você vai ter uma noção melhor do que que a magia negra é boa e pro que que a magia especial é boa. Dá uma olhada na décima skill que vai ajudar sempre na sua escolha. E também a nona skill né, você pode ver que a magia especial agora, com a nona skill, ela já trava um oponente. E a magia negra aumenta um pouquinho o seu ataque, mas você vai morrer mais rápido. Tem aí o estilo de jogo de cada um né, eu respeito sempre o estilo de jogo de cada um. Tá curioso pra saber como é que ela fica a full mais 15 né? Não. Com o set full mais 15 e com a arma mais 15, ela vai então pra 80k de ataque mágico. No veneno, 92 mil, tá bom? Essa aqui é a foema magia especial com destreza. A doge vai ficar broke né, vamos testar já uma doge mais 13. 111 mil de ataque, já aumenta assim um absurdo né? Preço também, considera aí bem mais alto. Deixa eu ver como é que fica agora também a foema magia negra. Caso você tenha uma doge, já tenha aí um set celestial, você pode também aí usufruir de colocar mais destreza. Nesse level é o mais recomendado cerca de 1500, mas isso não impede você de fazer uma build muito louca, de colocar tipo 6k de destreza, 7k de destreza. Você praticamente não vai errar o hit de um personagem dano físico por exemplo, vai ficar muito legal pra você em um PVP. Assim ela fica com 134 mil de ataque mágico. Vamos ver como é que ela fica aqui com a iremos mais 15. 112 também fica muito legal, essa aqui é a foema com 7 mais 15, dá pra melhorar a montaria, dá pra melhorar também o set né, dá pra colocar um set celestial, vai aumentar a defesa, vai diminuir um pouquinho aí o ataque mágico né. Também tem a arcana mais 15, tem um adicional evento, o ataque mágico e defesa, aumenta bastante aqui o HP e o MP dela né. E também temos a defesa e imunidade, então depende aí qual momento você vai querer usar um desses dois adicionais. Vamos ver como é que ela fica aí com o set Driad, que é o celestial já mais 13. 7.939 de defesa. Ela full do full ficaria assim então. Dá pra pegar muito mais ataque mágico, se pegar um outro pet por exemplo, já tem o tigre de fogo no servidor, mas eu vou estar testando aqui um grifo sangrento. Já sobe o dano dela pra 142 mil. Foi uma personagem muito forte, muito recomendado pro PVP. É basicamente isso aqui, o vídeo sobre a foema black. Espero que você tenha gostado, creio que tenha ficado tudo entendido. E se você quiser um vídeo sobre build e itens para a foema magia branca, ou até mesmo uma magia especial dano físico, deixa aqui nos comentários. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? E um salve especial pro Leprechaune e também pro Druso, que me ajudaram aí a fazer essa build mais básica de uma foema. Valeu, capa verde, deixe seu like, se inscreve no canal, aquele abraço. Fui! Dá like! E aí E aí